Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é provando comida, que particularmente é um vídeo que eu adoro fazer, e hoje mais do que nunca, porque eu tô com fome, e também porque eu achei uma coisa no mercado que eu fui essa semana. Eu nunca tinha visto, eu não sei se vocês já conhecem, se faz tempo que tá no mercado, ou se é um lançamento, mas é o burrito da sadia. E eu sempre quis comer burrito, sempre foi um sonho, nunca fui pro México, né, e nunca fui nem um restaurante mexicano que servisse, e quando eu vi, eu não pensei duas vezes e fui e comprei. Eu paguei R$3,99 nele, achei muito barato, ele é pequenininho e tal, é pra uma pessoa só, uma refeição só, não sei se enche, provavelmente não, mas é mais pela experiência, pra testar, pra provar, pra uma pessoa que nunca comeu, nunca provou nada do tipo. Então, o burrito nada mais é que uma massinha, que parece uma panqueca, enfim, mas é diferente, né, e o recheio, é uma panqueca com recheio normal, só que a mexicana, a massa não é tão igual a de panqueca. E eu fui pesquisar, e eu vi que tem outros sabores além desse, tem o de frango, o de carne com cheddar, o de costelinha com barbecue, que é o que eu vou provar hoje, carne com chili, feijão com carne. Achei bem interessante a proposta deles, gostei bastante da ideia, e agora eu vou fazer ele, vou mostrar pra vocês como é que ele é, como é que faz, e depois, finalmente, eu vou provar, vou dizer o que eu achei, vou dar uma nota e tudo mais, então, vamos lá. O burrito é esse aqui, burrito de costelinha ao molho barbecue, se ficar bonito igual esse aqui da foto, é só sucesso, gente, ele é da Sadia, ó, diz aqui que ele tem 112 gramas, mantém a congelada a menos 12 graus ou mais frio. Ele tá bem durinho, bem congelado mesmo, não sei dizer qual é a temperatura do meu freezer, mas enfim. Tortilha de trigo, então é isso que é a massinha, que não é uma panqueca, mas parece. É uma tortilha de trigo, com costela suína desfiada, molho barbecue e queijo sabor cheddar. É engraçado que eu tinha visto a foto, e eu pensei que isso aqui era a costelinha, e isso aqui era o molho barbecue, mesmo sabendo que o molho barbecue não é dessa cor. Aí eu pensei, ai, podia ter um cheddar, e é, então agora que eu vi, fiquei mais feliz ainda. E diz aqui, ó, do freezer pro micro-ondas, então não precisa descongelar, deixar fora da geladeira, né, do freezer. Muito bom, porque isso aqui é bem rápido de fazer, então é pra quando tu tá com fome que é fazer uma coisa rápida. Experimente na airfryer, é o que eu vou fazer, porque eu acho que no micro-ondas as coisas não ficam tão naturais, mesmo que isso aqui seja totalmente artificial, mas eu acho que fica melhor na airfryer porque assa e tudo mais. Então diz aqui, ó, gente, o modo de preparo no micro-ondas, retire o burrito da embalagem, coloque sobre um prato ou uma tigela que possa ir ao micro-ondas, aqueça por aproximadamente 2 minutos em potência máxima. 2 minutos, gente. E na airfryer, se não me engano, é 7. Airfryer não é necessário pré-aquecimento. Retire o burrito da embalagem. Coloque na airfryer e aqueça por aproximadamente 7 minutos em temperatura 180 graus. Retire o burrito do airfryer e sirva a seguir. O bom é que não é necessário pré-aquecer. Eu odeio receita que tem que pré-aquecer. Eu quero comer cru, praticamente. E esse aqui não precisa. O ruim é que no micro-ondas é 2 minutos. Já me deu vontade de fazer no micro-ondas porque eu tô com fome, tô com pressa pra experimentar isso aqui. Mas eu vou fazer no airfryer, vou seguir com o meu plano, porque eu acho que vai ficar melhor, mais torradinho e tudo mais. Com a ajuda de luvas térmicas, retire o burrito do micro-ondas e sirva a seguir. E aqui, como existem diferenças entre o equipamento, o tempo de aquecimento pode variar. Ajuste o tempo de aquecimento para o seu equipamento. Consumir logo após o preparo. A única certeza é que eu vou consumir após o preparo, né? Essas coisas não precisam nem dizer, mas, né? Enfim. Então, gente, o que eu vou fazer? Vou tirar da embalagem pra mostrar pra vocês e depois eu vou assar no airfryer por 7 minutos, sem pré-aquecer. E depois eu volto pra mostrar como é que ele vai ficar. Tá aqui o nosso burrito, ele é bem petititico, ó. Ele é um pouquinho menor que a minha mão, e minha mão é bem pequena, tá? É uma massinha assim mais, como é que eu vou dizer, mais firme do que a de panqueca. Bem branquinha e tá cheia de gelo, né? Mas, como não precisa pré-aquecer o airfryer nem tirar do freezer nem nada antes, então eu só vou botar lá dentro, botar 180 graus 7 minutos e depois eu volto pra mostrar como é que ficou. Burrito pronto, teoricamente, deu aí os 7 minutos que dizia, aos 180 graus, sem pré-aquecer. Eu acredito que ele já vem pronto, só que por estar congelado, é o tempo só de descongelar e esquentar ele, né? É tipo uma panqueca mesmo. Agora eu vou cortar ele pra mostrar pra vocês. Dei uma viradinha no meio do tempo, ali na metade do tempo, eu abri a airfryer e virei ele. Não que precise ou que diga que é pra fazer isso, mas eu fiz, né? É, vai que... Daí agora eu vou mostrar pra vocês. Não sei se deu certo, gente, parece que tá meio duro, assim. De repente a carne tá dura, ainda não tá congelada, ou é a massa que é assim a impressão. Mas vamos ver o que vai dar. Então, gente, vamos à hora do sacrifício. Tô com muito medo de tá duro no meio e não conseguir comer, tem que esquentar de novo. Mas vamos lá, a massa é bem dura. Ficou um pouquinho douradinho e tá duro, gente. Tá congelado, deixei os sete minutos mesmo, virei ele e tá congelado. Aí agora o que eu vou ter que fazer? Vou ter que botar ele cortado, mais um tempinho aí, cuidar. Vai vazar tudo na minha airfryer, vai sair o queijo. Os sete minutos não valeu de nada porque eu fiz bem certinho. Não sei se teria que ter deixado fora do congelador antes de assar, pra ele dar uma descongelada naturalmente. Ou se o meu freezer tá mais que 12 graus, pode ser tudo isso. Então, vou botar mais um pouquinho aí e já conto pra vocês. Então, gente, deixei cinco minutos na airfryer, já tava aquecida, né, porque é a segunda tentativa de assar o nosso burrito. Dessa vez ficou mais crocantinho, mais douradinho. Aí eu fui abrindo e fui olhando, ver como é que tava o processo. Ele demorou pra descongelar e eu ainda não sei se nesses cinco minutos ele descongelou por completo. Então, já foram aí 12 minutos no total, dizia sete. Então, eu não sei. Se tu quiser, de repente, testar no micro-ondas, talvez seja mais rápido e mais fácil, porque lá diz dois minutos só. Talvez foi a minha airfryer que não teve tanta potência. Talvez foi o meu freezer que tava muito gelado e congelou demais e eu deveria ter deixado descongelar naturalmente, mas não dizia nada na embalagem. Acho que agora foi. Ele é assim por dentro, ó, gente. Eu virei ele pra não cair, né, na tentativa de não cair o cheddar, não caiu. Ele não é aquele cheddar cremoso, ele é mais pastosinho. E daí em cima é a costelinha com barbecue. A massinha é bem durinha mesmo. Deixa eu mostrar a massinha pra vocês. Ó, aqui é as marquinhas do garfo, mas ela é bem durinha, tem uma crostinha. E agora eu vou comer, gente. Provavelmente eu vou me queimar, porque agora vai tá bem quente. Mas é isso aí, né, vamos ver o que a gente acha disso aqui. Como eu nunca tinha comido, eu não tenho um parâmetro de outros lugares e de outros burritos pra comparar. Mas eu gostei. Eu sou um pouco nojenta, um pouco difícil de agradar. Em questão de carne, entendeu? Eu não sou muito fã. Mas eu gostei bastante. A massa é bem boa, bem crocantinha. Não tem muito gosto de nada essa massa aqui. Acho que já é, né, uma tortilha de trigo. Acho que normalmente é assim. Ela não é salgada, assim. Ela tem sal, né, não é aquela massa sonsa. Mas não é salgada, que tem um gosto, que tem um tempero. Ela é só uma massinha branca mesmo. O cheddar é bem bom. Eu vou comer desse aqui agora, porque esse aqui ficou só um pouquinho da carne. Dá pra ver que a carne é bem macia, bem desfiadinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, se vai focar. Mas é bem macio, bem recheadinho. É bem pequeno. Não dá pra uma refeição, né? Teria que comer uns... Eu como pouco, mas eu teria que comer uns quatro desse aqui no mínimo. Porque ele é bem pequenininho mesmo, ó. Ele é desse tamanho assim, a metade. E a outra metade dela aqui, ó. Sabe? É bem pequeno mesmo. É bem macio, bem desfiado essa carninha. Eu vou pegar um pouquinho só do cheddar. Que eu já falei da massinha, né? Agora eu vou pegar só do cheddar pra falar pra vocês. No geral, tudo junto é muito bom. O cheddar não tem aquele gosto forte, predominante mesmo do cheddar. Que tu tá habituado a comer, sabe? Ele é bem suave, bem sutil também. E agora eu vou pegar só a carninha com o barbecue. Eu, na minha cabeça, ia ser uma carne e dentro ia ter o barbecue. Porque eu não vi que era cheddar. Não me liguei nisso. Mas o cheiro da carne é bem bom. É o cheirinho do barbecue, na verdade, né? Bem macia, bem desfiadinha mesmo. E no geral, vamos ver junto de novo. É uma massa bem esfarelenta. Porque eu fiz no airfryer, né? Provavelmente se for no micro-ondas não vai ficar assim. No micro-ondas talvez ele não fique tão seco. Mas no geral eu gostei, gente. Só achei que é pequeno. Não sei se vale R$3,99 pelo tamanho dele. Acredito que sim, né? Porque é boa, é gostoso. Costelinha desfiadinha e macia, sim. Deve ser caro. Barbecue também. O cheddar também. Essa massinha aqui é diferencial, né? Do produto. Então eu acho que R$3,99. Por 112 gramas, eu acho que eu falei pra vocês, né? Eu acho que tá bem pago. Pra uma refeição, pra uma pessoa não dá. Terei que comer uns 3, 4 desse aqui. Eles poderiam muito bem, não sei se tem, mas eles poderiam muito bem fazer uma embalagenzinha com 3, 4. Porque se tu comer isso aqui, não mata a fome. Mas eu gostei bastante da ideia. Achei bem atrativo. Fiquei com curiosidade de provar o de frango e o de feijão. Por mais que eu ache que vai ser ruim, eu tenho curiosidade em comer. A minha nota pra isso aqui, acho que é 8 de 10. Só porque é muito pequeno mesmo. E porque o modo de preparo, eu fiz bem certinho como dizia. Não sei qual que foi o erro de percurso aí, mas não deu tão certo, né? Demorou mais tempo. Demorou o dobro do tempo. Mesmo assim, ele não ficou tão descongelado, sabe? Mas de repente no micro-ondas é mais fácil. Um dia eu vou testar ainda. E é isso, gente. 8 de 10. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha ajudado alguém aí que tem curiosidade em comprar e provar. que nunca comeu ou que nunca comeu esse aqui, esse sabor, vai saber, né? Se tu gostou, deixa o teu like aí que me ajuda bastante a saber que tu tá gostando desse tipo de conteúdo e trazer mais aqui no canal, provando, dando dica, trazendo novidade, sendo a cobaia de vocês. Comenta o que tu achou, se tu já comprou, se tu comeu de outro sabor, se tem curiosidade. Ou se tu já comeu o original, feito na hora ali, no restaurante. E principalmente se tu já comeu lá no México, porque daí tu é muito chique. Compartilha esse vídeo com alguém que tem essa curiosidade, assim como eu. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!